Gente, vamos ligar aqui ó Vendo chopeira Que que é isso aqui? Duas bicas completas É dois jorros Eu quero ligar pra essa chopeira pra jorrar na nossa cara Jorra na cara da mão Delícia Boa noite É a respeito da chopeira, você que tá vendendo? Sim, sou eu mesmo Boa noite, com quem eu falo? É o Marcelo Oi Marcelo, tudo bem? Tudo jorra Marcelo, é o seguinte A gente tá querendo comprar chopeira, tá? Eu vou passar pra pessoa responsável Eu não sei se você tem preconceito A gente é gay, algum problema? Não, nenhum Ah, então tá ótimo Tem gente que não gosta de negociar com gay, né? É, não, tem muito disso Infelizmente eu já pergunto pra gente não sofrer preconceito Se a pessoa já não gosta, a gente já desliga o telefone e parte pra outro, entendeu? Mas beleza, eu vou passar então pro meu amor Ele vai falar com você, tá bom? Tá ok, amor Um momentinho, querido Obrigado, viu? Nada Amor, a chopeira pra festa Ai, que coisa Encontrou? Encontrei Ai, que delícia O nome dele é Marcelo Marcelo Ai, que nome lindo Marcelo Adorava um ator na novela Marcelo Marcelo Piccolon Francesco Alô Oi Oi, querido, tudo bom? Tudo jóia Como anda essa sua vida em clima de copa? Olha, é um monte de trabalho Mas Sempre aí com a esperança do Brasil fazer o boleto Trazer o Trazer o caneco, né, querido? Isso, tá aí Falando em caneco, essa chopeira tua Me conta como é uma torre Oi? É uma torre, essa chopeira? Como é que ela é? Você já viu aquela máquina da Brahma? Hum E é de aço escovada Ela tem um acabamento assim E embaixo tem duas bicas Ah, tem o que, querido? Duas bicas Gente, aquela que tem a bica escovada? Isso, de aço escovada Jorra na cara da mamãe Jorra Adoro, querido, adoro É aquela que sai duas, uma de cada ponto Uma de cada lado, é isso? Isso Jorra na cara da mamãe Jorra Ai, meu pai Vai ficar lindo na festa Assim, o sistema de refrigeração dela Como é? Olha, ela é elétrica, né? Hum E ali embaixo tem uma regulagem, né? Hum Regulagem É, se você for um termostato Amor, deve ser serpentina Será? Me conta uma coisa É aquela com regulagem e serpentina? Não entendi É aquela que tem a serpentina? Não, ela é elétrica Então, mas embaixo dela Não tem aquele rolinho da serpentina? Tem dentro dela Jorra na cara da mamãe Jorra Gente, eu quero essa coisa Me fala uma coisa É 220 ou 110? Oi? 220 ou 110? É 220 E quando você liga No 220 A bica sai com aquela espuminha? Olha, todas elas saem, né? Até que transforma em líquido novamente, né? Mas é aquela que quando você dá a pressão Sai aquele, aquela espuminha grossa Olha só Quando você puxa a bica pra frente Sai o líquido Para trás você coloca o colarinho Atrás coloca o que, querido? O colarinho Jorra na cara da mamãe Jorra Condenado, desgraçado Faz a gente ficar com a boca cheia d'água Olha, essa regulagem dela é por termostato? Ah É termostato, não é? É termostato Ela vai esquentando, não vai? Oi? Ela vai esquentando conforme dá o clímax do frio, não é isso? É, você faz a regulagem ali de acordo com a temperatura do ambiente, né? Sei E ela solta aquele líquido branco pastoso por trás Pra trás Jorra na cara da mamãe Jorra Ai gente, condenado Eu não vou falar mais com ele não, gente Ai não, eu tô toda arrepiada Tô com o cabelo duro Ó, deixa eu te perguntar uma última coisa Ela é fixa? Oi? Ela é fixa? Fixa? Isso, assim Quando você coloca Ela assenta no local? Entendi É, assim Você põe ela de pé, não põe? É Aí você encaixa ela no local Não encaixa? É Ela fica de pé? Fica Jorra na cara da mamãe Desgraçado Jorra, gente Só uma última pergunta Aquele biquinho de cima dela é duro? Um pouco Agora bate Bate na cara da mamãe Bate, condenado Nojento Te odeio